Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente tá aqui na universidade, a gente veio fazer a minha matrícula. Pra quem não sabe, eu passei na prova e eu vou ser professora de inglês. Primeiro eu passei... isso foi ano passado. Primeiro eu comecei a estudar em 2013, fiz a prova em 2014. Antes de ficar grávida, eu estudei. Aí depois eu fiquei grávida, fiz a prova. E aí eu queria passar pra inglês primeiro, só que eu não consegui, mas quando foi o suficiente pra passar pra inglês, daí eu consegui passar pra alemão. E esse ano eu consegui passar em inglês, graças a Deus. E hoje a gente veio aqui na universidade pra fazer a matrícula e mudar a aula de alemão pra inglês. Agora a gente tá procurando a biblioteca pra fazer alguma coisa, que eu não sei o que é. Esse... a gente agora apaga você na universidade, primeiro. Porque a gente fez... Alemão. Alemão. Agora a gente tá mudando do alemão pro inglês. Pro inglês. Agora a gente chegou à biblioteca, eles vão aqui, tá bom, pode apagar. Eles vão fazer alguma coisa aqui, assinar. Depois eu vou voltar, só isso. Aqui a biblioteca tá grandão, aqui acho que três andas. Vinte e quatro horas os alunos podem estudar aqui. Acho que noite, dois ou três horas de madrugada tem sopa grátis. Alunos podem tomar. Tem chá, café, água. Aqui dentro da biblioteca. Esse cara aqui assinou. E não quis gravar vídeo dentro da biblioteca, porque tá proibido usar celular. Porque eles estão falando, alunos estão perdendo concentração. Agora a gente chegou, sentiu os alunos. Adentro daqui, esse prédio tem um lugar, quem terminou, uma estágio. Eles precisam assinar também aqui. A gente coloquei foto da manhã, né? Depois eu vou... Escrevi todos os documentos. Agora eu vou dar pra mulher. Bora ver o que ele vai fazer. Mulher falou, não precisa chegar aqui. Porque a gente não termina na cidade. Aqui tá falando. A gente não lê tudo o documento. Bora ver. Agora chegou aqui, onde tem academia, parece. Eles precisam assinar também. A gente está aqui esperando o nosso professor. A gente esperou pra caramba um. Ele chegou, daí eu assinei aqui. E eles estão em algum lugar também. Agora a gente está esperando o outro professor. Deve dormir. Sim. E a gente tem que ir pra outro lugar. Só que a gente não vai dar tempo mais, porque já é 5 horas. Lá fecha 5 horas. Então vai ficar pra amanhã, né? Vê bem. A gente está cansado pra caramba. Então é tudo isso aqui. Esses daqui são meus boletins do ensino médico. Tem meu certificado do ensino médico. Esse aqui é o resultado da minha prova. Um ponto que eu passei em alemão. Esse aqui é a cópia do meu passaporte. Esse aqui é do visto. Esse aqui é o quê? Meus pontos, né? Esse aqui são meus pontos da prova. Então é isso. Tem muito papel, muito trabalho. Eu pensava que não era tão difícil assim. Pensava que era só vim aqui e assinavam alguma coisa e pronto pra cá. Tem muita coisa pra fazer. Então, pessoal, acabou o nosso trabalho aqui. A gente pegou tudo isso aqui de documento. Agora a gente está indo pra casa da mãe do Serkan procurar outro documento que a gente não sabe onde está também. A gente perdeu um bocado de documento. Certidão de casamento, certidão de nascimento, a minha. Declaração, certificado da escola, do ensino médio. A gente não sabe onde está. Acho que a gente perdeu no Brasil. Agora a gente está pensando nesse documento lá traduzido e a gente não sabe onde está. A gente não sabe se está na casa da mãe do Serkan ou se a gente perdeu isso em algum lugar. Agora a gente vai lá procurar o documento. Nosso trabalho acabou aqui. Como foi a ideia de fazer tudo isso? Toda tarde a gente tem até o solo pra pagar. Alemão. Alemão. Agora já é quase cinco e meia da tarde. Davi acordou. Não foi muito tempo que ele acordou, foi uma horinha. Deve ter uns dez, cinco, dez minutos. Minha filha, fala oi para as meninas. Oi, meninas. Fala oi, filho. Fala. Oi. A gente está cansado pra caramba. A gente andou muito. Vem pra cá, vem pra lá. Vem pra cá, vem pra cá. Então até mais pessoas. Até amanhã. Amanhã tem mais ainda, né? Amanhã tem mais. Não terminou ainda, não. Até que enfim a gente acabou de fazer o nosso trabalho aqui na escola. Hoje já é sexta-feira. A gente começou a fazer isso segunda-feira. Daí a gente levou o papel lá pro homem lá. Se eles assinaram alguma coisa. Eles entregaram hoje sexta-feira. Mas graças a Deus a gente conseguiu terminar, né? Vídeo. Quando a mãe está matriculada. Só pode esperar as aulas começarem. Será que vocês? Parabéns, mamãe. Mamãe vai falar em gays. Vai falar em gays. Pois é, pessoal. Foi um pouco difícil. Isso tudo começou em 2013. No final de 2013, quando eu comecei a estudar pra prova. Isso eu não estava nem grávida do Davi. Depois eu fiz. Eu vou pra prova em Istambul. Não consegui passar lá. Depois a gente veio pra Itapé. Eu pesquisei. Eu estava grávida. No comecinho, acho que estava com 14, 15 semanas. Daí eu fiz a prova aqui. Consegui passar. Só que eu consegui passar em alemão. Não consegui em inglês. Daí eu não sabia turco. Me mandaram pra escola de turco. E nesse meio tempo eu consegui passar em inglês. E é isso. A gente conseguiu. É, filho. Não foi fácil, mas a gente conseguiu. Agora só espera chegar a 70, né, filho? Fala como foi. Fala, meu filho. Como foi pra ti? Agora só espera chegar a 70 pra tomar essas aulas. Eu estou super animada pra comprar caneta, comprar caneta e vir pra escola. É, filho. Ah, eu só fico pensando como eu vou deixar o meu bebê. E eu não quero deixar o meu bebê. Vou trazer você escondido na minha bolsa. E o meu bebê vai trazer ele me escondido na bolsa. Então, pessoas. É aqui que eu vou estudar. Nessa rua aqui. Esses três prédios aqui são de educação. E espero que vocês tenham gostado do vídeo. Minha filho, fala tchau pras pessoas. Fala tchau, pessoas. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, dá uma curtidinha assim. Fala, filho. Dá uma curtidinha assim. Né, filho? E é isso. Até setembro de novo. Tchau. Tchau, 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 tchau.